Azulão Me separei, que ainda penso nela Mas se ela pensa em mim, não sei Azulão, se ela estiver chorando Diz que eu ando azulão com ela no coração Azulão Se ela estiver cantando Diz que eu tive azulão Foi sorte na minha mão Diz que eu agora já tenho outra Que é mais bonita Mais caboca Mais sertão Diz que eu não falo Nem penso nela Diz que eu agora Não diz nada Nada não